Valeu pessoal, estamos hoje aqui na casa do Leonardo vendo um televisor de plasma eu não gosto, como eu comentei para vocês, eu não gosto de mexer em plasma mas a gente veio aqui para identificar o defeito do aparelho dele como ele não só é inscrito e amigo da gente, a gente veio aqui dar uma forcinha para ele então a gente identificou que o defeito é aqui na placa principal que ele já está com algum problema, alguma deficiência de carregar software ou alguma coisa, foi soltado o LVDS aqui atrás dessa blindagem aqui, dessa placa tem a Time Contra e o aparelho funcionava normalmente, já estava dando código de erro 1 mas esses códigos da Mana Sônica são muito obscuros, não dá para confiar muito ventoinha está ok, normalmente dá umas pau de ventoinha também mas ventoinha está normal essa Y está boa a Z está boa mas eu tenho um problema de placa principal aqui encontrei também um capacitorzinho aqui embaixo que está meio que estava em curto foi bem na linha de 15 volts mas isso não impede o equipamento funcionar mas está aí para quem gosta de plasma é um equipamento de 505 watts de potência 555 está aí então para quem não conhece, esse aqui são as drives que fazem explodir o gás do plasma eu também não sou muito fã de plasma mas a gente veio aqui dar uma força para ele aqui os ventoinhas estão normais o equipamento funcionou até hoje 10 anos aí funcionando a gente tem aqui uma Z que é a placa de descarga esse lado aqui descarrega, para quem não sabe, esse lado aqui explode o gás do plasma gravando com o gravador de voz, o áudio fica melhor então está aqui, chegou a conclusão não mostrei toda a análise porque é um aparelho que tem proteção em tudo quanto é lugar e mascara muito os defeitos dela é muito complicado mexer em Panasonic e às vezes Sony por causa das proteções que atrapalham às vezes o diagnóstico do técnico está ok então estamos aí ele não quer aparecer ele está com vergonha olha ele ali ele está com vergonha vai estar aqui é bonito o aparelho é um aparelho de 2009 e funcionou até hoje então está aí pessoal eu quis fazer esse vídeo ele até permitiu para mostrar para vocês como é que é um plasma por dentro Panasonic ele é bem montado é um aparelho super bem montado qualidade muito boa é uma qualidade de aparelho tipo premium aqui a gente tem um filtro de linha aqui para vocês terem ideia isso aqui é uma fonte stand-by só acabou e aqui a gente tem a fonte onde arma os 190 volts de Vsus de VS entre outras alimentações está ok um abraço a todos e vamos aguardar eu vou tentar arrumar uma placa dessa para ele eu vou ver se eu consigo se eu não conseguir arrumar uma placa ela vai ter que ir para alguma empresa para fazer reparo um abraço a todos e aí